Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Gacha Life aqui no canal. Isso mesmo, mas sem um porém. Eu não estou sozinho, eu trouxe comigo a minha amiga Maria. Oi gente, tudo bem? Eu sou minha amiga Mirinha Aria. Olha, se você conseguiu desvendar esse enigma, coloca aqui nos comentários, porque eu não descobri o nome dela. Bom, já que vocês já conheceram a... Deixe o seu like e também se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos, porque só assim você vai poder continuar assistindo esse super vídeo, essa super aventura. Tranquilo, entendido isso, nós vamos reagir a historinha do mudo e a cega, não é mesmo, Mimi? Isso mesmo, pessoal, Mimi. Opa, pera. Agora eu vou chamar de... Ai, ai. Nós temos uma pergunta muito bacana para vocês. Bom, coloquem aqui nos comentários se vocês preferem doce ou salgado. E aí, Ami, qual tu prefere? Eu prefiro doce. Nossa, como assim? Eu prefiro doce. Eu prefiro doce com salgado. Não, eu prefiro... Ami, eu toda hora respondi os doces. Não dá. Gente, eu fiz três perguntas pra ele. Um foi no meu vídeo, um foi assim, normal, e outro foi agora. Ele sempre responde. Ai, eu prefiro bem isso e isso. Eu prefiro os dois. Eu gosto dos dois. É que eu sou uma pessoa muito indecisa. Não consigo escolher entre uma coisa e outra. Então vai os dois juntos, né? Vocês também preferem os dois? Porque eu sim. Porque se eu comer muito salgado, vai enjoar. Se eu comer muito doce, vai enjoar também. Então, né? Tem que ser os dois juntos. Não, amigo. Mas agora, sim, agora. Agora? Eu acho que eu preferia um doce com salgado. Para de grátis. Mas tranquilo. Todo mundo já deixou o gostei e se inscreveu no canal? Beleza. Então vamos dar início, então, a esse vídeo. Atenção para a contagem regressiva. É três, é dois, é um e... Já! Foi! Uou, olha essa menina. Ela está dormindo. Maninha! Mana! Falta cinco minutos para você sair, tá bom? Só para te saber. Isso não tem graça, Victor. Brincadeira! Você que não tem graça e não entende as minhas piadas. Entendo, sim. Vai que me ajuda aqui. Ah, tá bom. Eu vou te ajudar. Vem. Pega na mão dela. Ui, Jesus. Então... Eu menino achei que era o menino. Eu já fiz, assim, o café. Está tudo certinho para a gente tomar. Tu gosta muito, né? Sim, sim. Eu adoro. Tu está me tratando de empregado ou é minha impressão? Não, nada disso. Você se acha meio gordo, Victor? Espera, você está lendo minhas mentes? Não conte isso para ninguém, tá bom? Pode estar causando sérios problemas e todo mundo vai se achar louca, louca. Tudo bem, tudo bem. Meu cadastro desamarrou. Espera aí, tá? Tá bom. Amarrando. Ah! Nossa. Nossa, eu fiquei enxotaque. Eu não consegui nem a minha reação. Essa foi por pouco, né? Quase que ela virou mortadela. Moço, muito obrigado por salvar minha irmã. Tchou, 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 tchou. Entendi. Desculpa, eu não consegui falar com você. Desculpa, eu não consegui falar com você. Ah, ele é mudo. Maninho, ele não consegue falar. Ele é mudo, amiga. Ih, fala para ele. Cara, que maneiro, amigo. Ai. Maninho, ele perguntou se você quer que eu cuide de mim assim e tal. Ah, se ele puder. Essa aí eu falei, ah, querido. Posso sim. Ah, ele pode. Como ele se chama? Laito. Caio. Caio. Laito, Caio, Lalo. Caio, meu Deus. É que ele perguntou o nome dele e ele falou, tipo, na mente. Porque ele não fala, ele é mudo. Entendeu? Ah, é o que eu pati. E a outra é a Mentes. Não é que ele pati a minha. É que ela tem poder especial. Ah, mas ele é louca. Ela não entende nunca as histórias. Claro que não, gente. Eu sei que você não quer, assim... Vamos ficar longe delas, tá? Porque elas são muito perigosas. Ok, mas... Caio, e agora? Como é que a gente vai cuidar de si mesmos? Caio, diz que eu vou atrapalhar. Mas acho que a gente está atrasado. Por que você não falou antes? Essa aí é a irmã do Vitor. Vamos usá-la para ficar mais próximo dele. Nossa, que malvada. Oi, daí, maninha. Depois da aula, no intervalo. Vou te dar comida. Lê a minha mente, amiga. Oh, Jesus! Cacheirinha. Eu não vou falar para ele que eu gosto dele. Oh, meu Deus. Porque nós conhecemos hoje. E... Uma cega em um mundo. Ai, ela é cega. Ai, meu Deus, você viu isso? Não! Meu Deus, amigo! É dois leds, né? Um demora para entender, depois o outro. Por isso que ele só foi ela. Por isso que ela atravessou lá e quase morreu. Meu Deus do céu, o bicho é louco. Não canemora alguém ao posto de você. Não cometa o mesmo erro que a sua mãe. Uau! Comete eu. Você sabe que eu te odiaria por isso. Ah! Se você não fosse por ele, você não seria defeituosa. Você seria perfeita. Nossa, mas ela é perfeita, tá? Eu te amo, filha. Como assim? Uma mãe falando isso para a filha? Não entendi. Quem? Por ele, ela não seria defeituosa. Cuida do seu irmão por mim. Ai, eu acho que ela vai se matar. Mentira. Boa sorte, minha pequena. O que aconteceu? Ai, meu Deus. Não pode ser. Houve barulho de tiro. Ai. Ela se matou. Edna. Não é a mãe dela. Houve novamente barulho de tiro. É, sim. Por que ela chamou de Edna? Como vocês querem que eu ponha um sorriso no rosto desse jeito? Oh, Jesus. Jeito com James. Você também. Irei manter um sorriso por vocês. Ai. Ela tá ouvindo o pensamento dela. Eu tô chorando. Mamãe, papai, não. Tá vendo como é? Ai, graças a Deus. Ai, eu irei cuidar de você. Iremos sempre estar juntos. Só sobrou eles, entendeu? Não tem mais pai, não tem mais mãe, nada. Coisa mais triste. Nossa, fiquei muito feliz agora. Também. Ela tá sem palavras. E aí, o que aconteceu? Manter sempre um sorriso no rosto para te alegrar. Ai, que fofa. Muito fofinha, cara. Ei, levanta, vem. Vamos comigo. Ai, não. Se essa daí chegar perto, eu vou arrancar os cabelos dela. Os cabelos rosa dela. E os cabelos rosa dela. Parece uma piaçava. Um tempo depois da enfermaria. Ai, caraca. Espero que ela esteja melhor. Amigo, eu tô com muito medo. Eu também. Tô ficando tenso demais. A cara dela tá fechada, que nem a mãe dela, amigo. É, acho que ela tá depressiva. Ela não fala mais. Eu fiz algo de errado naquela hora. Toma um vácuo. Cri, cri. 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 Ah. Ela abraçou e deu um beijinho no rosto. Ai, querida. Eu acho que ela não tá conseguindo se comunicar, né? Ah. Mesmo nós sermos diferentes, assim, sendo um diferente do outro, nós nos atraímos. ela falou. Ei, menina. Eu levo você pra sua casa hoje. Ai, não. Ela não quer te ajudar. Ela quer ficar próxima de você pra ficar próxima do seu irmão. Não precisa. Eu estou atrás de você, tá bom? Ah, desculpa. Como eu vou chegar perto do Vitor se ele não ajuda? Ela não ajuda. Olha aqui. Eu não sou objeto pra você simplesmente me usar, garota. Você quer chegar no meu irmão e ver como é que você chega nele. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Então apenas tente, né? Porque, tipo assim, eu nunca gostaria de... Eu nunca gostaria de alguém horrível como você. Então para de me encher o saco. Só pra chegar nele. Tá ouvindo? É, olha aqui, garota. Você fala direito comigo, tá entendendo? Olha, as pessoas pensariam de você. Dá uma olhadinha aqui no celular. Iam dizer que você é uma aberração. Uma nojenta. Cega, louca. Apaixonada por um mundo otário. Ai, não. Eu me recuso. Pois eu vou pegar a cara daquela bruxa e eu vou arrebentar. Olha só os comentários e as aberrações foram feitas. Melhor casal de idiotas. Nossa. As aberrações merecem. Eles não são aberrações, tá bom? Aberração é você com esse seu... Seu irmão pode não gostar de mim. Mas você vai ter que merecer pirralho insolente. Nossa. Agora ela tá mais triste ainda, né? Acabou de perder os pais e, puh, ferrou tudo. Ah. Isso acontece quando as pessoas se aproximam de mim. Eu te molhei na frente de todo mundo. Eu te tretei mal. Eu sou realmente uma aberração. Ah. Ei, espere. Você não pode sozinha. Ei, calma. Você não humilhou ninguém, tá? Não. Não. A sua sorte aqui... A razão de eu estar aqui é por você. Obrigada por me perdoar. Imagina. Não foi nada, não. No outro dia de manhã. Ah. Ah. Eles dormem assim. Um embaixo, outro em cima. Os irmãozinhos. Olha o mais fofa. Nossa, que milagre. Já acordou, é? Mesmo não dormindo, fica uma visão preta na minha cara. Então não faz diferença. Sabe? Ontem uma garota me ameaçou. Porque ela queria me usar pra chegar perto de você. Sim. Ela não vai fazer nada com você. Porque eu não vou deixar, tá bom? Campainha toca. Tindom, 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 tindom. Ela caiu. Tadinha. Ih, eu esqueci novamente. Na escola... A música tá boa, né, galera? Vamos dançando enquanto isso. Rosa, preciso falar com você. É. Caio, tu pode me deixar sós? Ele não fala, mas... Eu fiquei sabendo sobre o que a Catarina fez com você. Mas eu expusse ela da escola. Boa. Ela não vai mais te amedrontar nem fazer isso com você. Ai, obrigado, professorinha. Muito obrigado, Miss. Ai, que professora mais porca, né? Quer dizer, a professora não tem... Um abraço. Foi a Maria mesmo. Após isso, a professora convidou para uma excursão, queria ter... É... Na escola. É, na escola. Eles iam para um parque maravilhoso. Bom, no outro dia... Olha quanto cogumelo gigante. Jesus. Isso dali é casa de sapo, a minha avó falava. Ai, meu patate também, amiga. Eu não sei se você gosta de mim ou não, mas eu gosto muito de você. E queria saber se, assim... Ah... Você quer namorar comigo? Tava demorando. Sabia que isso ia acontecer. Meu Deus. Ah, coisa mais linda. E pior que ela não vai ver, amiga. Essas são as aberrações do posto da Catarina. Eles realmente se gostam. Ai, calha a boca, que se não eu vou arrancar esse teu... Aberrações! Aberrações! Ah, ela saiu... Amigo, mas geralmente mudo e não escuta? Ah... 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 Ele escuta, amiga. Mas geralmente surdo não é mudo e mudo não é surdo ao mesmo tempo? Surdo, mudo e surdo. Mas geralmente mudo e normalmente mudo também é surdo. Desculpa, mamãe. Ai, não. Faz nada, não. O que que houve, mano? Ai, que medo. Seu irmão te ensinou a andar? Na verdade, não. Essa rua não tem buraco. E... E... Ela vinha fazer um beijo de 50 anos, né? Mas tudo bem. Bom, sabe aquele boato de os opostos se atraem? Parece que é verdade, não é mesmo? Anos depois... Vamos ver. A filha deles... Ah, amiga, eu entendi por que que... Desculpa, mãe. Porque ela tava falando dos opostos se atraem, então. É... Fim. Os opostos se atraem. Ai, amiga, que linda! Tô com vontade de apertar. Ai, vontade de apertar e arrancar os cabelos. Morder a cara. E arrancar os braços. Aqueles... Quando eu acho uma coisa muito fofinha, você também tem essa vontade. Tipo assim, morder que eu tenho. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o gostei. E também se inscreva no canal, caso ainda não sejam inscritos. Um super beijo no coração de cada um. E vamos mandar esse vídeo para todos os seus amigos. Assim, uma corrente do bem será espalhada. É isso. Deixa o gostei. E se inscreva no canal. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau.